Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. A Petrobras anunciou um novo reajuste que entrará em vigor nesta quarta-feira, 6 de junho. O preço médio do litro da gasolina sem tributo nas refinarias será de R$ 1,970, com queda de 1,35% em relação à média anterior, de R$ 1,997. O diesel, por sua vez, está sendo vendido desde a sexta-feira, 1 de junho, a R$ 2,031 por litro nas refinarias, já com desconto de R$ 0,30 permitido pelo programa de subvenção criado pelo governo para encerrar a greve dos caminhoneiros. O combustível ainda teve redução adicional de R$ 0,16 em decorrência da exenção da contribuição de intervenção no domínio econômico e da redução do PIS-COFINS do combustível.